Estou segurando ele aqui, e eu vou tentar pegar no estrangulamento, e ele se fechou. Fecha aí, fecha tudo e estou conseguindo pegar ele no estrangulamento. Estou só segurando aqui, estou tentando e não estou conseguindo pegar. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a lapela do meu kimono. Vou pegar a lapela do mesmo lado, com o outro lado por trás. Vou entrar um espaço aqui, aqui tem um espaço para a minha mão entrar. Entrou por baixo. Entreguei a lapela para ela. Aqui eu vou fazer três pontos de apoio. Um ponto de apoio aqui que vai estar com força. Um ponto de apoio no meu quadril. E um ponto de apoio na ponta do meu pé. Para ficar pesado. Esse movimento pesado jogando peso para trás. Não tem um espaço para trás. Não tem um espaço para trás. Não tem um espaço para trás. Ele disse que tem três pontos de apoio. Ele tem três pontos de apoio. Um ponto de apoio aqui, um ponto de apoio aqui, um ponto de apoio aqui. E o último ponto de apoio no meu pé. Ele disse que tem três pontos de apoio. Um ponto de apoio aqui, um ponto de apoio aqui no meu pé. Ele estava mais pesado. Isso é onde o seu peso está. A outra mão, a mão não entra para defender. A outra mão, pois ele está defendendo, ele não vai conseguir. Ele não consegue entrar por aqui. Eu não consigo. Ele não consegue entrar por aqui. Ele não consegue, não tem espaço. Não tem espaço. Ele vai entrar por baixo de novo. Então você tem que entrar para trás novamente. E vou até a lapela lá. E ele pega a lapela lá. Entregou. Tá bom? Aqui nós vamos fazer o estrangulamento. Ok, ele não vai me chocar aqui. Vamos lá, por trás do quadro dele. Fazer esse movimento. O estrangulamento paralelo e o estrangulamento vai vir ao redor e ao redor da cabeça. E vou jogar o meu pé em cima da cabeceira agora. Não tem ele caído. E quando ele cai, ele pega um chão. E ele pressa contra o chão. Pega o braço. Ou pega o bloco. Ou vai pro triângulo. Ou triângulo. Aí tem uma certa posição. Tem um monte de coisas para fazer. Se ele fazer assim, ele vai conseguir ter várias posições. Há um ponto que ele diz que ele pegou no top da cabeça. Sim, ele pegou. Só com a cabeça. Estou aqui. Peguei a perna. Do mesmo lado. Vou entregar para trás, quem não está olhando. Só dele aqui. Ele está dando a mão de trás. Porque eu não estou olhando. Entrou a mão e entregou para ela. com sua própria mão. Vamos lá. O outro lado. 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 E o outro lado. O outro lado. E o outro lado. O outro lado. O outro lado. Ele tem três atacos em uma posição. em uma posição. Vou colocar três atacos em cima de uma só defesa dele. Ao mesmo tempo. Uma das vezes aqui. Uma das vezes aqui. Peguei aqui. Fez a pegada. Peguei a mesma perna. Vou entregar por trás. Entreguei lá para a mão. Vou ver como com o baixo do braço. Entreguei de novo. Mão em cima do ombro. Pé no chão. E vou dar o giro. Tchau.